Há dois anos o sorriso fugiu do rosto delicado de dona Maria Irecê, mãe do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Foi exatamente nessa data que ela beijou o filho pela última vez. Me abraçou. Mamãe, por favor, eu sempre lhe peço, vou pedir de novo, não chore por mim. Mesmo que eu morra, se é da senhora chorar, a senhora reze pela minha alma, que é para mim ter uma vida tranquila do outro lado. Aí me abraçou, me beijou e saiu. E eu ainda vi ele sair andando um pedaço. Depois eu só vi o corpo dele todo ensanguentado. Uma saudade extremamente dolorosa e que maltrata ainda mais com a amorosidade da justiça. Porque já se passaram dois anos e a justiça não consegue nem concluir a audiência de instrução. 29 de setembro de 2019. Uma noite que deveria ser de festa e de comemoração, mas que terminou em morte e em tragédia. Flávio estava com um amigo na casa de Alejandro Molina Valeico, quando fez o último contato com a família. No dia mesmo da morte dele, as minhas irmãs conversaram com ele uma hora antes de ele falecer, do que está no atestado de óbito. Ele já estava falando que vinha para casa. Flávio não foi dormir em casa e foi dado como desaparecido. A partir daí, os momentos que se seguiram foram de apreensão e de desespero. Você perder a esperança, assim, em um segundo, você perder toda a esperança que você tinha e ser tomada pelo desespero, só quem já passou por isso sabe o que nós sentimos, o que eu senti. Não é fácil. E aí vem toda essa lembrança. Alejandro é filho da ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico. Ele chegou a ser internado em uma casa de recuperação para dependentes químicos. Mas, quando retornou para Manaus, foi preso preventivamente. Ele e outros cinco suspeitos são alvos de um processo que tramita desde o ano passado, mas que esbarra numa série de empecilhos. A última estratégia, usada pela defesa de Valeico, ataca o Ministério Público e acusa a instituição de não oferecer elementos de provas para a defesa. A atitude causou reação entre os promotores. Realmente, a gente não aceita esse tipo de crítica, principalmente porque coloca em xeque a imagem de uma instituição que é extremamente séria e comprometida com a legalidade, com a transparência e principalmente nesse caso. Esta semana, a Justiça adiou pela terceira vez a audiência de instrução do caso Flávio, depois de um pedido feito pela defesa ao Supremo Tribunal Federal. A audiência foi adiada para os dias 25 e 26 de outubro. Está previsto o depoimento de oito testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus Alejandro Valeico, a irmã Paola Valeico, além de José Edivandro Martins e do lutador de MMA, Mike Vinícius. Para a Justiça, mais um caso de morte à procura de respostas. Para a família, um quebra-cabeças com peças perdidas, que nunca mais ficará completo. Falta um. A risada, a gargalhada, o abraço que ele vinha nos abraçar, eu principalmente, e aquele um coque na cabeça. A porta de casa, a mãe do engenheiro assassinado parece esperar pelo retorno do filho. Uma dor irreparável, sem tratamento e sem cura.